Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou fazer para vocês uma receita de torta, uma torta de carne maravilhosa para vocês venderem no seu comércio, vender na rua ou para você fazer em casa, para sua família, para lanche, uma torta maravilhosa. Vamos lá então, você vai gostar bastante dessa receita. Vamos ligar aqui o fogão para a gente iniciar. Vamos colocar aqui um pouquinho de óleo na nossa panela. Vou colocar aqui meia colher de sopa de tempero, meu tempero completo, que eu sempre faço meus salgados. Se você quiser fazer esse tempero, eu vou deixar o link aí na descrição, o link do vídeo do tempero, você vai lá e dá uma olhada, você que ainda não conhece. Muito bom esse tempero. Vamos adicionar aqui uma cabeça de cebola grande. Depois eu coloco quantas gramas lá na descrição. Dá só uma pequena refogada, ela não precisa fritar, o sabor não ficar muito forte. Somente uma refogadinha mesmo. E vamos adicionar aqui a carne. Temos aqui 700 gramas de carne. Eu estou usando aqui o assém, que é uma carne muito boa para moer. Uma carne assim, não é muito gorda, muito boa essa carne. Mas você pode usar aí a carne da sua preferência. Vamos misturar aqui e adicionar o tomate. Temos aqui 300 gramas de tomate picadinho. São 4 tomates. Agora vamos deixar refogar para depois a gente adicionar os outros ingredientes. Agora vamos aguardar então. Bem, nossa carne já está cozida. Você nota que ela dá um caldinho com o tomate. A carne está bem molhada. Então antes que ela seque, a gente vai adicionar os outros ingredientes. Para ela não ficar uma torta seca, ficar bem suculenta. Bem caldolentazinha assim, para ficar bem saborosa. Porque ela seca, eu acho que não fica bem gostoso. Eu prefiro ela molhadinha assim. Então vamos adicionar aqui uma xícara de cheiro verde picadinho. Que é a cebolinha junto com a salsa. E vamos adicionar aqui as batatas. Aqui eu tenho 500 gramas de batatas cozidas e picadinhas, né? Em cubinhos. Vamos adicionar. Vai ficar muito gostoso. Muito saboroso mesmo. E vou adicionar aqui, se você gostar, né? Fica mais a seu critério, a seu gosto, né? Eu vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa. Que dá um sabor especial. Mas esse aqui vai de cada um. Se você não quiser, não coloque. Eu acho que fica bem gostoso. Essa pimenta calabresa, ela não é muito ardida. Mas ela tem um sabor muito bom. Agora vamos misturar. Olha o quanto o recheio fica bonito. Maravilhoso esse recheio. Olha o quanto fica bonito. Aqui já está pronto. Ele não precisa mais ficar no fogo. Eu vou desligar o fogo. Vamos aguardar esfriar. Enquanto esfria, a gente faz a massa. Então, vamos lá. Vamos lá com a massa, então. Vamos precisar aqui de meio litro de água. Vou fazer a massa com água mesmo. Para ficar mais barata. Mas vai ficar bem gostosa. Vamos fazer uma torta assim mais barata. Para ficar bom para vender, né? Vamos colocar aqui 100 ml de óleo de soja. Vamos precisar também de uma colher de sopa de sal. Vamos adicionar. E dois pacotinhos de fermento. Esse fermento para pão aí que você compra. Os pacotinhos no supermercado. São 20 gramas, né? São dois. Cada um tem dez. São 20 gramas de fermento. Então, vamos misturar agora. Com as mãos mesmo, é mão na massa, né? Vamos lá. Dá uma pequena misturada. E já vamos adicionar a farinha de trigo. Vamos adicionando aos poucos. E mexendo. Essa massa, ela não vai precisar de sovar muito. Só mais é misturar mesmo. No final, a gente dá uma pequena sovada. Então, aqui é só ir adicionando a farinha até dar o ponto. Não tem segredo nenhum. Ainda estamos mexendo a massa. Ela está bem mole. Eu vou adicionar o açúcar. Que eu acabei esquecendo o açúcar. Mas eu vou adicionar aqui agora. Não tem problema nenhum. Porque a massa ainda está mole. Então, vamos colocar aqui cinco colheres de açúcar. Porque esse aqui vai dar uma qualidade muito boa à massa. E você pode colocar lá no início. Quando põe o sal, você já adiciona o açúcar. Então, vamos amassar. Vamos amassar. E pôr farinha de trigo até dar o ponto. Então, terminando aqui a massa. Dá uma pequena sovada nela. Ela está boa. Está bem firme. Uma massa bem firme. Gastou exatamente um quilo de farinha de trigo. Agora, vamos deixar ela aqui na bacia. Vamos cobrir com um pano. E vamos aguardar ela crescer. Vai ir uns 10, 15 minutos para crescer. Para a gente começar a nossa torta. Bem, nossa massa já cresceu. Está bem bonita. Então, vamos tirar aqui a metade dela. Para a gente abrir. Vamos colocá-la aqui na bancada. Jogar bastante farinha de trigo. E com o rolo, vamos abrir. Sem pôr força no rolo, somente com pequena pressão para a massa não cansar. Se você pôr muita força, ela vai acabar cansando. E você abre e ela volta para trás. Você abre e ela volta. Então, é só o jeito mesmo. Vem devagarzinho. Quando ela começar a pregar na mesa, você vira. Joga mais um pouquinho de farinha. E vai abrindo. Muito simples. Com cuidado aqui, você abre rapidamente. Então, vamos abrir aqui. O tamanho da forma que a gente vai usar. Bem, terminamos aqui de abrir a massa. Bem bonita, bem grandona. Ela fica aqui em torno aqui de 5 milímetros. A espessura. Uma espessura muito boa. Temos aqui a forma que a gente vai fazer. Já está untada e farinhada. Para não pregar, né? Então, vamos pegar aqui um outro rolo. Tem um rolo pequeno aqui. Vamos enrolar aqui a massa nele. Para facilitar para a gente colocar na forma. Se você não tiver um rolinho desse, use aí um cano de PVC. Que é muito bom também. Então, vamos abrir aqui sobre a massa. Sobre a forma, né? Vamos cobrir toda a forma com a massa. E cobrindo, a gente já vai com o recheio. Vamos pegar aqui o recheio. Colocar ele todo aqui. Uma torta bem recheada. Muito boa. Muito boa aí para você vender aí no seu comércio. Depois também vou ensinar como você embalar ela para você vender aí nas ruas. Se você quiser vender na rua, no próprio comércio. Se você não tiver a estufa, né? Para a pessoa levar para casa. Vamos lá, vamos enrolar. Esparramar ela toda aqui. Bem por igual. Leva bem nos cantinhos. Para não ficar aqueles cantinhos sem recheio. Só com massa, né? Esparramando aqui. Muito bem. E agora vamos abrir outra massa exatamente igual a essa para a gente cobrir. Já abrimos aqui a massa do mesmo jeitinho da outra, da mesma espessura. Vamos então cobrir, né? Vamos enrolar aqui. E vamos cobrir a nossa torta. Vamos colocá-la aqui. E abrir sobre ela. Aqui com as mãos mesmo, você corta. Aperta aí contra a forma que ela vai cortar com facilidade. As beiradas da forma, corta ela com facilidade. Aí ela já corta e já fecha. Plomaticamente ela já fica fechada. Vamos tirar aqui esse excesso de massa que sobrou. E essa massa que sobrou, a gente vai abrir ela agora bem fininha. Bem mais fina aqui na nossa bancada para a gente fazer a decoração final. Que eu acho que é uma das coisas mais importantes aqui em salgados. Porque como eu sempre falo em meus vídeos. A pessoa come primeiro com os olhos, né? Se ficar uma coisa bonita, bem feita, que chama atenção. A pessoa para para olhar, né? Então vamos lá. Vamos abrir essa massa aqui bem fininha. Bem, nossa massa já está aberta. Então vamos cortar aqui fitinhas com ela. Você vai tirar umas fitas aí bem estreitas. Não muito largas. Aí uns 3 milímetros de largura. Vamos tirar aqui várias. Uma coisa que vale a pena você fazer aí na sua torta aqui. Vai chamar bem atenção aí na sua vitrine ou na sua embalagem aí para você vender na rua. Então muito bom. Então vamos aqui para a torta. Vamos precisar aqui de um ovo inteiro. Eu vou colocar aqui um pouquinho de café. Esse café que a gente usa aí para tomar mesmo. Para dar uma corzinha no ovo. Ela vai ficar mais douradinha e mais bonita. E vamos passar esse ovo aqui por toda a torta. Vai dar uma cor bem legal na torta. Vamos passando aqui por igual nela toda. Vai ficar muito bom. Então pronto. Agora vamos com a fita. Aí você divide no tamanho que você vai cortar os pedaços da torta. Eu dividi aqui para essa torta aqui dar 15 pedaços. Então vamos colocando aqui. Vou colocar aqui 3 do comprimento. Que o ovo é importante para o baixo primeiro para pregar aqui essa fita. Então coloquei duas aqui e vai dar 3. Ao contrário. Aí você pode fazer o tamanho que você quiser das suas tortas. Eu vou fazer essa forma aqui da 15. Ela é 40 centímetros de comprimento por 30 de largura a minha forma. Aí depende muito aí do tamanho da sua forma. Você divide o tamanho aí que você achar melhor. Muito fácil. Muito bom de fazer. E já fica no tamanho certo que você vai cortar depois. Super prático. Vou tirar aqui mais uma tirinha. E aqui a última. Totalizando aqui 15 pedaços. Agora vamos aqui com o tomate. Você pega o tomate aqui em rodela. E coloca bem no meio. Os pedaços. Isso aqui quando assar vai ficar muito bonito. Esse tomate vai assar também. E vai ficar bem bonito. Isso aqui é um cuidado que a gente tem que tomar. A gente trabalha com comidas. Vai ficar bonito, né? Sempre ficar bonito. Não ficar aquela coisa comum. Igual de todo mundo, né? A gente faz alguma coisa assim para ficar diferenciado. Valoriza muito o produto. Fica muito mais fácil de vender. Agora com a faca, vamos aqui no meio do tomate. E vamos fazer um pequeno corte lá no meio do tomate. Em todos eles. Isso aqui vai servir para duas coisas. Eu vou colocando aqui. Eu não vou fazer todos não para não ficar muito longo. Aí com azeitona aqui sem caroço, você coloca lá nesse buraquinho. E vai servir para a decoração, que vai ficar bonito. E também serve para sair o ar de dentro da torta. Para quando você assar, ela não ficar aquela bolha aí em cima. O ar sai por aqui. Então tem esses dois objetivos. E vai ficar bem bonito, né? Muito bonito. Vou terminar de fazer aqui para a gente ir para o forno. Essa torta está pronta. Olha o quanto fica bonita. Agora vamos levar para o forno, né? O forno. Vamos colocar ele aqui em uma temperatura média. Não vamos colocar alto. Regulei aqui para 200 graus. Estou ligando ele agora. Ele está frio. Você não precisa pré-aquecer. Vou regular em 200 graus. As duas resistências ligadas no médio. Se você for fazer no seu fogão a gás aí de casa, você coloca no fogo médio e deixa assar. Vamos aguardar então. Bem, nossa torta está pronta. Olha o quanto ficou bonita. Linda nossa torta. Essa aqui você vai ter uma facilidade muito grande de vender. Porque fica realmente muito bonita. E está uma maravilha. Eu tenho certeza que está uma delícia. Então vamos cortar aqui. Aí em cima da fitinha que colocou, você corta bem em cima. Que já fica aí o tamanho certo. Vou cortar aqui duas tiras só para vocês verem. Tem que ser muito fácil, né? Super simples. Vamos cortar aqui também. A torta fica muito macia. Muito boa. Essa torta aqui, o custo dela ficou por 20 reais para mim. Fiz o cálculo de tudo que eu gastei aqui. Fica por 20 reais. Se você vender cada pedaço desse aqui por 3 reais, ela vai dar 45 reais. Então aí vai dar mais de 100% de lucro, né? É um lucro muito bom. Olha o quanto fica bonita, bem recheada. Maravilhosa. E se você quiser vender ela mais cara, de 5 reais, você tira a batata e coloca por 5 reais. Aí depende muito da sua clientela aí. Aqui eu acho bem mais fácil vender por 3 reais um pedaço desse. Você coloca ele aí num pratinho desse de isopor, que é baratinho. Custa aí 10 centavos cada um. Embrule aqui no plástico filme. Que é super barato também. Esse aqui é um cuidado que você tem, que você vai vender aí com facilidade. Olha o quanto fica bonito. Você vender em qualquer lugar esse tipo de torte. Quem que não paga 3 reais uma torta dessa? Ou então você vende mais caro. Tira a batata e faz de pura carne, né? Então vamos lá, né? Aquela hora que eu tanto gosto, né? Que é de experimentar, né? Vamos aqui experimentar uma, né? Olha o quanto é bonita a torta. Maravilhosa. Vou mostrar por baixo. Super assadinha por baixo também. Muito boa. Vamos lá, né? Vamos experimentar, né? Essa delícia. Hum, super fofinha. Maravilhosa, mas muito gostosa. Apesar de ter batata, mas a batata fez ficar mais gostosa ainda. Só é pouca carne, mas ficou muito gostosa. Você não vai ter problema pra vender uma torta dessa aqui, ó. Muito boa mesmo. Vale a pena você fazer. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece do meu joinha. Um grande abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Tchau.